Beleza galera, seja bem vindo ao canal do Troto Mecânico, eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma super revisão que nós fizemos num Kia Soul 2012 com um pouquinho mais de 100 mil quilômetros, tinha bastante coisa pra fazer e ele tava com um barulho na pinça de freio galera então quando você passava nos buracos ele fazia um barulho de pinça balançando né, pastilha de freio e quando a gente ergueu o carro a gente percebeu logo que era o cavalete da pinça que tava com folga e vocês vão ver a dor de cabeça que eu tive pra fazer o embuchamento do cavalete da pinça vocês vão ver a porcaria que fizeram, vou mostrando o detalhe pra vocês aí me irritou na hora, mas depois a gente conseguiu resolver o problema aí o pessoal fez um serviço bem porcaria mesmo, me enganaram falando que iam fazer o embuchamento então vocês vão entender a história na hora que eu mostrar pra vocês aí o serviço feito e também vou mostrar um pouquinho de uma revisão que nós fizemos aí num Honda Fit que tava com as bobinas aí jogando corrente pra tudo que é lado ficou um vídeo bem completo, bastante dicas aí, acredito que vocês vão gostar bastante, beleza? vamos trabalhar? pessoal, esse aqui é o Kia Soul nós vamos fazer a revisão aí né se a minha voz estiver diferente aí, já saiba que é por causa da máscara mas vamos lá aqui a gente já tirou as velas pra dar uma olhada, o cliente relatando que barulho em suspensão né, a gente vai dar uma olhada em freio fluido de freio falou pra mim que nunca foi trocado, a gente vai fazer a substituição já removemos as velas aqui, eu vou mostrar aqui pra vocês ó as velas aí pessoal ó a gente vai fazer a substituição né parece bastante antiga né, não tem uma marca diferente em nada tá tudo meio parecido, um pouco de ferrugem né a gente vai fazer uma limpeza legal também nas bobinas aqui vai criando uma oxidação na molinha aqui a gente vai limpar, fazer a substituição das velas e mais geral né, trocar a correia de acessório aqui já tá um pouco ressecada fazer a limpeza no sistema de arrefecimento limpeza de bico, TBI a gente vai mostrar um pouco desse serviço aí pra vocês uma coifa da mucinética rasgada freio bastante gasto eu vou mostrar essa parte de baixo eu vou erguer o carro agora e vou mostrar aí pra vocês pessoal antes de erguer o carro aqui eu queria mostrar o teste com a caneta né pra mostrar a qualidade do fluido de freio né tá vermelho galera, tá vendo ó ele deveria ficar verde, vocês estão vendo aí ó a gente coloca ele no fluido ó vermelho né, tá bem ruim até o amarelo aqui tá mais ou menos né mas como o cliente já tinha falado pra gente que nunca tinha trocado esse fluido de freio aqui já tinha uma ideia, que ele tava bastante ruim aqui pessoal, a gente ergueu o carro primeira coisa aqui, coifa passou uma fita isolante o cliente já tinha falado pra mim coifa tá rasgada a pinça aqui ó tá com fogo ó ó o barulho ó tem que fazer embuchamento isso aqui quando você pega uma rua de paralepíbrio uma rua esburacada isso aí fica fazendo barulho fica vibrando né pastilha de freio aqui pessoal ó no talo do talo né fazer o freio aqui tá bem ruim pessoal as lonas de freio aqui ó bem fina né vocês estão escutando uma voz ruim aí eu tô de máscara viu ó bem fininha as lonas né tem que mexer nesse freio traseiro aqui também troca do filtro né esse filtro de combustível aqui de trás ele é um pouquinho maior né a gente vai fazer a substituição dele também pessoal esse aqui é os cavaletes que a gente vai mandar embuchar né o que que eles fazem aqui pessoal eles fazem embuchamento daqui ó dos pinos deslizantes ó tá vendo? olha a folga ó então quando a pinça tá aqui no cavalete ela fica vibrando né justamente porque aqui internamente aqui pessoal tá gasto né esses pinos ou o próprio cavalete tá gasto então eles fazem embuchamento mas ó olha a folga pessoal ó dá pra ver né vamos ver se isso aqui também em cima tá com folga aqui vamos lá ó também ó ó tá vendo? ó a sujeira que tá isso né aí vai vir tudo limpinho tudo bonitinho a gente já vai trocar os discos as pastilhas né fazer esse freio aí completo pessoal fizeram os embuchamentos da pinça a pinça veio bonitona né dá uma olhada aí né aí o que que fizeram galera? eu mandei no lugar que a gente conhece famoso aqui na região pra fazer o embuchamento chegou aqui eu peguei os pinos pinos duros não se movimenta ó ó ó a força que eu tô fazendo aqui ó pra ele entrar pra dentro ó só que tem é os pinos deslizantes né eles deveriam ir pra frente e pra trás aí eu tirei um aqui pra ver galera porque a gente ficou curioso foi pô mas o cara deixou muito preso né aí não serve pra nada né não pode ficar muito solto mas preso também a pinça não vai fazer o retorno né dá uma olhada pessoal olha o que o cara me fez o cara fez um cortezinho não sei se vai dar um foco legal ó fez um cortezinho aqui nos pinos e colocou uma borrachinha o cara me cobrou uma grana pra fazer isso não foi barato pra fazer embuchamento de pinça não é barato né na verdade é o embuchamento do cavalete da pinça né não é barato e olha o que ele me apronta ele me coloca uma borracha pra parar de vibrar né pra não ter o jogo só que ele não embuchou nada galera ele enfiou uma borrachinha aqui cortou o parafuso deu uma briga danada né galera porque eu liguei lá e falei mano o que vocês fizeram aqui isso aqui não é um serviço né meu eu pedi pra embuchar se fosse pra fazer uma porcaria dessa eu não mandaria fazer fora né eu deixava do jeito que tava aí falou assim não que agora eles estão fazendo assim eles faziam do outro jeito com o torno mas esse jeito aqui fica bom que ninguém reclama falei galera isso aqui é a pior coisa que eu já vi um pino deslizante com uma borracha nem cheiro de de graxa aqui dentro pra deslizar olha isso aqui ó nem viro ó pensa aqui ele nem movimenta ele deveria ser macio né então galera liguei em outro lugar pedi meu dinheiro de volta eu não aceito só que estragou os pinos né pedi meu dinheiro de volta liguei em outro lugar que me recomendaram esse lugar aqui eu sempre fiz lá sempre fizeram direitinho sempre olhei o serviço mas dessa vez eu não sei se é por conta que tá faltando gente lá o cara que mexe com o torno não tá lá e alguém tentou pra fazer pra não perder o serviço eu não sei o que aconteceu então vou mandar no outro lugar eles vão trocar os pinos não vai ser mais esses pinos vão trocar esses pinos porque esse aqui já cortaram ele pra colocar uma borracha estragaram os pinos né não fizeram nada aqui não fizeram embuchamento então vou mandar fazer o embuchamento trocar os pinos e resolver esse problema e se ficar mais caro por conta dos pinos o lugar lá que fez falou que vai se responsabilizar mas eu vou falar pra vocês é... me sentir enganado né você pede falar pra mim ó não vou fazer embuchamento não dá pra mim fazer cara eu não mando agora fazer eu ir lá levar o embuchamento pra embuchar e fazer um serviço desse cara é terrível né pessoal aqui nós removemos a tampa de válvula também pra verificar a abertura das válvulas né e tá tudo ok né depois eu vou mostrar as medidas pra vocês aí é... a tolerância né esse aqui a regulagem de válvula na verdade não é é... regulando o que você faz você vai medindo com o cálibre né e... se precisar você tem que tirar o eixo do comando e trocar o copinho aqui tem que dar uma baixadinha no copinho né colocar um copinho mais baixo pra dar a regulagem mas nesse caso aqui tá muito bom tá tudo ok né a gente já verificou aqui é... de 20... de 17 a 22 se eu não me engano a admissão mas eu vou mostrar no doutor e aí pra você 17 a 22 e de 23 a 28 as de escape se eu não me engano é isso mas tá belezinha aqui não tem nada fora né vamos só trocar a junta da tampa de válvula pessoal a gente vai fazer um teste agora também no sistema de arrefecimento ver se não tem nenhum vazamento né a gente vai encaixar aqui uma ferramenta vou mostrar pra vocês a ferramenta aí a ferramenta é essa daqui pessoal é esse kit aqui da Raven né a gente adquiriu lá nas ferramentas Kennedy pegamos com preço bom aí e vem esse kitzinho completo com a bomba tudo você consegue tanto testar a tampa né que dá problema bastante também a tampa do sistema de arrefecimento e o próprio sistema né eu vou mostrar aqui pra vocês vou te tirar essa tampinha aqui primeiro a gente vai testar a tampa pessoal pessoal a gente vai pegar a tampa você vai colocar aqui vou montar a ferramenta aqui pra vocês verem essa essa mangueirinha aqui pra gente encaixar na bomba né a gente vai rosquear essa daqui vem o kit todo bem completo aí peguei num preço muito legal lá nas ferramentas Kennedy e aqui a gente vai passar um pouquinho de vaselina aqui ó nessas entradinhas já vem a vaselina aqui pra o encaixe aqui não ficar tão ruim né você pode passar um pouco de vaselina nas borrachas tudo não tem problema é uma vaselina meio líquida pra deixar lubrificado você pode passar tanto aí ou aqui ele vai passar ali ó tá vendo pra entrar e não estragar as borrachazinhas as borrachinhas de vedação aqui ó você encaixa aqui aqui a tampa a gente encaixou a tampa do carro aqui tá vendo nessa peça igual você encaixaria lá no radiador e aqui a gente vai colocar a bombinha pessoal vai aplicar uma pressãozinha aqui a gente vai aplicar uma pressãozinha de um bar mais ou menos aqui aí pessoal dando pressão ó a tampa vaza a gente escuta vazar pela tampa né e eu vou mostrar porque que a gente tá sentindo vazamento aqui galera que a borracha de vedação tá muito ressecada essa tampa já tá bastante velha né original do carro ela não segura pressão nenhuma né a gente vai testar lá o sistema de arrefecimento vocês vão ver aqui se tiver tudo ok a pressão lá segura né era pra segurar pelo menos 1,1 bar aqui né aí pessoal a pressão aqui do lado na tampa ó 1,1 e aqui ó olha como as borrachas de vedação as borrachas que deveriam tá macia né você pode ver que elas estão além de gasta ó se a gente passar a unha aqui ó ó a sujeira né tá bastante e a borracha tá muito ressecada então na verdade eu acredito que o problema maior seja essa borracha que vai embaixo aqui da tampa ela já não tá fazendo a vedação por conta disso né a gente sente que a mola aqui tem pressão ó a mola interna né mas a borracha de vedação já não tá mais legal né essa borracha tá bem ruim a gente vai pedir uma tampa dessa e fazer a substituição aqui ó a sujeira que tá saindo ó parecia que tava limpa né minha mão sujou por inteiro aqui kitzinho top galera vamos testar lá no carro agora o sistema de arrefecimento aí pessoal encaixamos então a tampa né da ravenha aqui ela tem esse furo em cima pra gente rosquear a ferramenta tá encaixadinho e aqui a gente vai rosquear essa outra parte ó e aqui a gente vai colocar uma pressãozinha de mais ou menos um bar vamos lá aí pessoal ó vai deixar um tempo aí né a gente vai ver se tem algum vazamento no lugar como a gente pressurizou se tiver um vazamento vai vazar né e se a gente ver também no relógio né se começar a baixar a pressão é porque tá vazando por algum lugar aparentemente tudo ok né como é que você sabe a pressão na própria tampinha ali tá lá 1,1 bar então ele trabalha com essa pressão né aparentemente ó segurando muito muito bem a gente vai deixar aqui vamos dar uma olhada e a gente vê como é que tá a situação aí do sistema de arrefecimento se tem algum vazamento ou não mas acredito que não que a gente não tava reclamando de baixar que tava baixando a água mas a gente sempre faz esse teste né aí as mangueiras a gente sente que ela dá aquela estufadinha ó pessoal vocês viram aqui do lado né não sei se vocês notaram essa bomba d'água essa válvula termostática essa outra válvula termostática isso aqui é do Influence né é um outro carro que nós estamos trabalhando aqui é um carro que ferveu estragou todo o motor e olha só pessoal olha a situação da bomba d'água a válvula termostática ó toda detonada aí né bem ruim ó e esse carro aqui esse motor usa duas válvulas termostáticas uma para a parte de baixo do motor onde vão os pistões e a outra para o cabeçote né e a gente vai fazer a substituição das duas válvulas né removemos o cavalete aqui tava também com vazamento aqui né isso aqui é bom sempre manter o sistema de arrefecimento todo novo né esse aqui tava muito muito enferrujado mesmo a gente vai fazer a substituição dessas peças aqui lá no Fluency vamos ver como é que tá a situação dos bicos pessoal não tá muito sujo não ó tá até mais ou menos né pelo menos não tá aquela carbonização na frente do bico aqui né a ponta dele mas a gente vai colocar na máquina vamos testar ver como é que tá trocar o joguinho de reparo aqui pessoal tem um bico aqui que tá injetando bem bem a mais que os outros né vou até fazer uma vedação aqui pra ver se dá vou dar uma pressão vamos ver se ele tá ah ele não veda tá vendo pessoal eu coloco pressão aqui e esse bico aqui não tá vedando alguma sujeira tá parada na agulha da pressurizar aqui novamente ó lá e ele não tá vedando ó até fica injetando né então o que a gente vai fazer trocar o jogo de reparo fazer a limpeza no ultrassom né e depois a gente coloca novamente aqui na máquina pra ver como é que ficou se resolveu se não resolveu aí vai ter que trocar esse biquinho aí né vou até fazer uma marquinha aqui pra saber qual que é que tá com esse defeito vai tá muito a mais né só de se ligar a chave do carro a bomba pressurizar ele já tá injetando pra dentro do motor aí pessoal um outro carro que nós estamos trabalhando aqui também é um Honda Fit que chegou aqui pra gente tremendo um pouquinho o motor aí né a gente sentiu uma pequena vibração vou mostrar pra vocês aí na hora que nós passamos o osciloscópio tava uma confusão aqui do funcionamento né e vou mostrar o que que era aí pra vocês pessoal olha o que que era aqui vou mostrar aqui pra vocês olha o estado das bobinas né esse carro aqui usa oito bobinas oito velas né é quatro cilindros mas pra quem não conhece é oito bobinas e oito velas então eu vou mostrar pra vocês a fuga da corrente aqui onde tava acontecendo dá uma olhada tá vendo que vocês estão vendo essa coisinha branca tava pulando corrente tá vendo tem até um buraquinho né eu acho que o mais nítido aqui seria esse então e essa bobina aqui também tava com falha então aqui a gente vai trocar a maioria das bobinas né então aqui a gente já tá com as bobinas da Gauss aqui que eu gosto bastante tá então são dois modelos diferentes tem as dianteiras e as traseiras tá vou mostrar aqui pra vocês o código delas né essa daqui é a 4108 tá essa aqui se eu não me engano é a de trás esse modelo aqui e essa daqui ó o código Gauss aqui é GC4109 tá então a gente vai fazer a substituição de todos vamos fazer a substituição das velas também são dois jogos de velas né então a gente vai trocar todas as velas as velas também estavam horríveis justamente porque tava jogando corrente pra fora né já fez uma limpeza de bico também trocou o jogo de reparo né deixar tudo belezinha aí pra um bom funcionamento e pessoal pra quem quiser saber qual o código da vela da Gauss pra esse carro é a GV6R1311 tá pessoal que vai nesse Ronda aí tá a gente tá usando bastante produtos da Gauss aqui na oficina a gente gosta bastante produtos de qualidade e só alegria galera agora é montar lá no carro aí pessoal aquele motor que nós trocamos as quatro bobinas aqui da frente né funcionando aí perfeitamente trocamos uma de trás também as outras estavam boas né eu acho que até tinham já mexido ali nas outras motorzinho paradinho o funcionamento eu nem escuto o motor né aí a gente fez o regulagem de válvulas limpeza de bico agora ficou zerado esse Ronda aqui aqui pessoal a gente trocou os dois amortecedores né encapamos a mola aqui também né a molinha traseira aqui pra não fazer nenhum tipo de barulho o amortecedor é turbo gás o traseiro aqui da parte dos freios pessoal aqui a gente vai dar uma boa limpada né já passei um paninho aqui a gente vai dar uma limpada melhor tirar essa ferrugem do cubo de roda aqui pra hora que a gente encaixar a panela né o tambor aqui no lugar ele não tem nenhum deslocamento né se tiver muita sujeira aqui ferrugem na hora que você encaixar o tambor no lugar ele pode ficar um pouquinho deslocado de lado né então pra ficar tudo belezinha aqui é bom sempre verificar se esse cubo aqui não tá com o rolamento estragado né se a gente já verificou tudo direitinho agora a gente vai dar uma boa limpada aqui e depois a gente vai dar uma boa limpada também na parte traseira ainda pode ver que tem um pouquinho de sujeira aqui né pra gente montar as sapatas novas e os tambores novos aqui no lugar aqui pessoal o cliente optou por trocar as buchas né a gente fez a substituição das duas buchas aqui essa aqui são as velhas né agora dá pra ver o trinco né na bucha aqui ó agora fora da posição lá do carro né dá pra enxergar melhor já fizemos a substituição agora a gente vai montar as bandejas aí no lugar pessoal aqui a gente já limpou os bicos trocamos o jogo de reparo e agora eu tô medindo a resistência né essa máquina da Caxistron aqui consegue ver a resistência dos bicos elas tem que tá muito parecidas né aqui vai mostrando bico por bico né aparentemente em torno aí de 16,9 né a 17 ó tá legal ó né tá bem quando um bico tá ruim fica uma resistência muito muito diferente tá agora a gente vai fazer o teste pra ver como é que ficou deixa eu mudar aqui vamos lá primeira pressão já vimos aqui que os bicos não estão vazando né agora vai começar a injetar vamos lá vamos ver eu nem vou ligar o strobo a luz pra gente ver se tá bem equalizado aí né vamos lá o jato aqui ó o leque né não sei se vocês conseguem ver na câmera mas tá muito bom vamos lá vamos ver aqui como é que ficou aí ó pessoal bem bem equalizado né a limpeza resolveu com jogo de reparo aí tudo ficou 100% agora vou dar uma pressão pra vocês verem vou colocar ver a verificabilização ele joga ó ele aumenta a pressão se tivesse algum defeito no bico ele ia injetar né naquela hora a gente via o bico nem dava pressão já começava a injetar o bico tava realmente com a agulha travada aí né agora tudo belezinha aqui já fizemos todos os testes agora é montar lá no carro pessoal aqui nós trocamos a coifa né mandei fazer a ponteira da homocinética ela já tava com um pequeno jogo já mais pra frente ela provavelmente ia dar defeito então a gente mandou fazer ela completinha aqui é um lugar que faz faz muito bem feito coifa nova aqui no lugar aqui as bobinas tem um pouquinho de zinabre como vocês podem ver né a gente vai fazer uma limpeza aqui com limpa contato ó dá aquela fervida né ó ó lá pessoal fazer aquela limpeza completinha né depois a gente vai passar um pano aqui fora também pra limpar aqui a gente vai deixar um pouquinho de molho aqui nesse limpa contato deixar mergulhado aqui né ele vai ficar com um pouquinho depois a gente seca já limpa o resto aqui já encaixa as velas no lugar o carro tá no alto agora a gente vai colocar o eixo pessoal tô com o doutor Iê aberto aqui né aqui no computador e pra quem não conhece né isso aqui é uma enciclopédia que ajuda muito o dia a dia da oficina sem ela hoje é muito difícil trabalhar tá que tem muita regulagem em frente da outra esquema elétrico então a gente utiliza aqui toda hora vamos lá regulagem de válvula que eu falei pra vocês né trocar o copinho então admissão 017 a 023 tá pessoal e escape de 022 a 028 então essa é a regulagem de válvula desse carro se tiver muito fora disso daí aí você vai ter que tirar o leixo do comando ali e trocar os copinhos pessoal acabou de chegar aqui né mandamos fazer o serviço agora corretamente trocar os pinos né já veio até com os parafusos novos aqui de fixação da pinça também né agora não tem mais aquela borrachinha aqui no meio né pra fazer pra ficar travando né aquilo lá eles tiraram um jogo só que aquilo lá fica travando no lugar aí né olha só agora ó ó ó como ele corre macio ó agora sim né pessoal serviço pronto as borrachinhas todas novas tudo bonitinho agora é montar lá no lugar e com certeza vai ficar bom pessoal tampa nova no lugar um bar vírgula um segurando pressão tampinha aí no lugar segurou perfeitamente já deixou um tempinho aqui pra gente ver né olha que beleza agora sim a gente pode montar lá tranquilamente pessoal os discos no lugar né já instalamos aqui os tambores da parte de trás aqui também ó já montado né já regulamos o cabo aqui já fizemos o ajuste das sapatas tudo belezinha dessa parte pessoal já montamos os freios já fizemos a sangria e agora a gente vai fazer aqui o alinhamento né no próprio elevador que a gente fez o serviço aí dessas partes de freio tudo né a gente já vai fazer o alinhamento que eu sempre mostro aqui já é direto aí nos cavaletes né usando o alinhamento digital tudo equipamentos aqui da máquinas Ribeiro terminando o alinhamento aqui a gente vai colocar o carro pra funcionar um pouco ver como é que ficou e depois a gente dá um rolezinho aí com esse carro pessoal essa aqui é a correia de acessório que a gente fez a substituição né as velas a vela acabou de cair aqui filtro do ar condicionado olha a situação que tava o filtro de ar né as buchas o amortecedor filtro de óleo a gente sempre deixando uma caixa aqui algumas peças pro cliente ver né o que foi substituído aí também no lugar os bicos correia de acessório a gente fez a substituição também né tava bem ressecada e agora a gente vai dar aquele banho aqui né deixar tudo limpinho aqui deixar zeradinho pessoal demos aquele trato aí no motor né correia de acessório agora dá pra ver que é novinha né junta da tampa de válvula os bicos no lugar TBI fluido de freio tudo zeradinho né vou funcionar um pouco o motor aqui pra vocês escutarem aí pessoal motorzinho paradinho tudo belezinha aqui né agora a gente vai dar aquele rolezinho aí pra ver como é que ficou andando pessoal pegamos o Kia Soa aqui pra dar um rolê quem quiser saber a quilometragem é 113 mil tá pessoal estamos aqui na frente do cemitério aqui da Vila Alpina dando aquele rolezinho que a gente sempre dá pra ver como é que ficou o alinhamento como é que ficou a suspensão né trocou os amortecedores traseiros ali tinha aquele barulho da pinça que deu uma dor de cabeça tudo belezinha o carro ficou muito bom e agora a gente vai dar aquele gás né aquele test drive que a gente sempre faz aqui é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram daquela super ferramenta lá pra testar o sistema de arrefecimento aí entra lá no site ferramentas Kennedy eu tenho um desconto bom com um código que eu vou passar pra vocês aqui que é o cupom de desconto aqui da oficina entra lá vocês vão ter um desconto legal acima de 400 reais vocês pegam um desconto bom mesmo e se você gostou desse vídeo aqui dá aquele joinha se inscreva no canal se você não for inscrito clica no sininho que tem do lado aí que toda vez que eu postar vídeo novo já vai aparecer pra você e lembrando que às vezes o YouTube não manda nossos vídeos aí não entrega nossos vídeos pra vocês mas lembre que tem vídeo novo toda semana então entra aqui no canal que vocês vão ver aí que tem vídeo novo toda semana mesmo siga a gente no Instagram sempre tem novidades lá no Instagram também sempre tem recados sempre tem alguma coisa que aconteceu aqui na oficina a gente sempre tá postando no Instagram e vou deixar também o mundo dos mecânicos automotivos que é o nosso grupo lá no Facebook apenas para mecânico beleza? até o próximo vídeo galera falou! Música 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 Música